A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. E, ó meu Deus, minha justiça, Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, Atendei-me por piedade, escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditais nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam o que nos dá felicidade. Felicidade Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração Do que a outros na fartura de seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois sou vós, ó Senhor Deus, da insegurança a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade E escutai minha oração Bem dizem O Senhor Deus durante a noite Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus Vós todos servidores do Senhor E celebrais a liturgia no seu templo Nos átrios da casa do Senhor Levantai as vossas mãos ao santuário Bendizei ao Senhor Deus a noite inteira E o Senhor te abençoe e disse Amo O Senhor que fez o céu e fez a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendizei O Senhor Deus durante a noite Amo Ouve Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração Com toda a tua alma e com todas as tuas forças E trarás gravadas em teu coração Todas essas palavras que hoje te ordeno Tu as repetirás com insistência aos teus filhos E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa Ou andando pelos caminhos Quando te deitares ou te levantares Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vossas mãos Vossas mãos Vossas mãos Vossas mãos Vossas mãos Vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor em vossas mãos 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 uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu, ó porta, Ao povo que caiu, socorre e exorta, Pois busca levantar-se Virgem Pura, Nascendo o Criador da Criatura, Tem piedade de nós, E ouve suave, O anjo te saudando com seu ave.